Vou ficar aqui no meio pra ver calma E aí, qual é a qual? Varela tá fácil, eu vou tentar pegar o fundo aqui Calma aí Tem um lá Passou dois vezes Eu miei ele, velho Menos 79 o fundo Nossa, que mentira, menos 88 Vira B vocês mano Olha o C4, olha o C4 não sozinho B lá Vem B, vem B C4 não sozinho B, vai alguém Tô indo, tem um golpe no... No bomba e lá B tá mirado, tá mirado Deixa eu ver o B, deixa eu ver o B Cadê que tá mirado? Não mano, a bomba tá B, cadê? Vou me cozinhar,ally Fácil Verdade Vamos no Gad real